Fala galerinha do YouTube, Lens Farda de volta com vocês hoje, trazendo um jogo que foi pedido por muita gente. Tô aqui só em chamada com o Tiaguinho, né Tiaguinho? Olá. O Rírio também tá em chamada, cadê você Rírio? Oi. Oi. E aí? E aí. É o Rírio e seu apito lá. Eita. O Lorde continua sem internet, coitado, terceiro dia já. Então vamos lá. Eu decidi criar nessa cidade aqui, né Tiaguinho? É uma cidade que a gente ganha, né? Nova. Aquele CV ali é onde treina. Qual? O que já tem aí. Esse daqui? Olha o nome, gente. Tá difícil. Não tava difícil, não. É porque só botei o nome engraçado. Então vamos lá, vamos começar. Carregou. Pronto, galerinha. Tá aqui. E aí, Tiaguinho? O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que escolher uma casita pra gente morar. Eu não vou construir nada, eu vou comprar uma já semi-pronta, né? Mas primeiro, tem que criar... Primeiro, hoje, nosso primeiro vídeo, a gente vai criar o nosso sim. Eu, no primeiro momento, no outro lá que eu tô jogando, eu criei o Tiago junto, só que esse eu não vou criar, né? O Tiago, depois, com o tempo, ele vai vir na história. Então vamos criar? Vamos criar o nosso sim. O Tiaguinho vai me ajudar? Se você tiver alguma dificuldade, né? É, não, eu prefiro uma assim, a opinião sempre é boa, né? Fica assim, puxa assim, estica assim. O sim de... Então, vamos escolher logo aqui uma menina, né? Ah, se fosse você, já ia removendo ali o modo de aparecer. Clicando ali na... Ah, é, não pode, mais tarde. Ah, é? Mais tarde. Nossa, olha lá. Não tem como eu escolher um aleatório e depois ir montando? Sim. O dadozinho na esquerda. Nossa! Não! A lei de... Não! 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 Não, a lei de... Não! A lei de... Não, não! Não é mais fácil você fazer logo? Ó, edita aí de acordo com a sua preferência. Eu queria já achar uma mais ou menos parecida, que ficaria mais fácil. Tá bom, vamos lá. Cor de corpo, branquinha. Peso? Peso. Deixar aquele lado, pra ver se tá certo. Ah, tá faltando um pouco aqui, viu? Acho que é assim, né? Tá, vai. Mais ou menos assim, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O que é que é isso aqui? A gente tá também no mesmo. Médio, nem grande. Deixa assim, é pra deixar meio fortinha. Ó, dom! Vai, Tiago. Dó! Tá, mais ou menos tamanho assim, gente? É, um pouco mais. Um pouco mais? Não, 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 não. É isso daí. É isso daí. Ah, tá bom, assim. Tá bom. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá mais ou menos. Vamos botar o nome aqui. Lady Sparda. Então, temos a Lady Sparda, o corpo já tá mais ou menos ok, né? De frente agora? Agora vamos... Cabelo. Ver os cabelos da mulher. Só parece que só tem um cabelo longo aqui, que eu gostei mais ou menos, que é... É esse daqui, né, Tiago? Que é mais ou menos parecido assim, ó. De lado. Os outros são quase todos curtos. Deixa eu ver esse. Esse é no meio. E esse, ó. Você não fica com o cabelo pra frente, não. Assim, vindo pela parte do torac, não. Um lado fica. É, um lado geralmente eu deixo. Eu não deixo os dois. Mas esse tá até parecido, não tá, não? Sei lá. Ah, deixa isso. Amarelo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Ah, sim. Acho que aqui tá bom, né? A sobrancelha, a sobrancelha. É. Deixa eu ver. É que eu não sei. A minha sobrancelha não é muito fininha, mas também não é muito grossa. É loira a sobrancelha? É, mais ou menos. Ah, mas também não combina assim. Põe, loira. E preta. Preta não combina, não. Bota aí, bota aí só pra mim. Bota aí só pra mim. Não, Tiago. Meu Deus. Deixa assim. Não, tá bom. Nossa, a parte complicada. Você pode... Oh, Leide, Leide. Eu sei que tem a editor. Não é mais fácil. Acho que esse daqui foi o mais fácil que eu achei pra... Pra editar, não foi não? É, sim. O que você acha que eu mudo, Tiago? Eu não sei. Toda vez que eu não estou gravando, esse celular toca agora. Todo dia. E aí, Heira? O... O formato do rosto. Sabe ali em cima, aquelas bolinhas? Não, essa aí, essa aí. Um pouco mais fino pra entrar assim, mais pra esquerda. Ah, tá. É aqui que muda. Isso, deixar mais fino. Põe, 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 põe. Um pouco mais pra esquerda. É lá. É, acho que é assim. Aí. Essa aqui é a altura do maxilar. Dô, dô. Ah, acho que é assim, tá ok. Vamos ver o zóio? O zóio? O zóio. Tem que ser azul. Não, ele é muito aberto. É meio fechadinho, né? Sim. Também não é vesgo assim, não. Leide, coloque o verde e o olho. Que apresenta a vida real. Tá, mas ele não é um verde assim escuro. Ele é um verde mais claro. Você pode editar a cor. Verde e azul. Ali na direita. Ó, tem vários tons de verde aí, ó. Você pode escolher entre um deles. Que é mais fácil e tem mais. Mas esse verde também é quase claro demais. Azul. Põe o azul, Leide. Tá muito claro, não, gente? Mais pra cima, talvez. Leide. É, tá melhor assim. Pronto, deixa assim. O que vocês acharam desse olho? Tá bom. Acho que tem o olho mais claro. Nossa, não! Não, esse aí não. Não. É assim mesmo? Esse que você tá, não. Hã? Tem vários, né? É, porque os olhos aqui são uma coisa meio... Esse? Esse ficou legal. É. Esse ficou legal. É, tá legal, tá legal. Ah, tá bom. Vou deixar assim, então. Então vamos... Nariz. Nariz é bom de ver de lado. Sim. Você pode modificar, customizado. Nossa, não! Meu Deus, é o Michael Jackson. Vai ser o Michael Jackson ali. Eu também não tenho um nariz grande nem pequenininho demais. Ah, acho que esse aqui tá bom. Tá bom. Tá bom. Ficou bom, Leide. Ficou bom. Tá bom, mão na boca. O que tomou ainda essa boca? Meu Deus. Não, definitivamente. Não, não. Não é difícil, gente. Vai ser customizado, vai ser customizado. Vai ser legal. Ficou legal. Ficou legal até, né, Leide? Ah, é. Hã? Tá bom. Deixa eu ver. Ficou. É, tá mais ou menos assim mesmo. Sim. Tá ok. Agora... A outra coisa ali? Isso aqui é... Não. Sardas, pintas, não. Não tem. Pode pular. Pode pular. Maquiagem? Maquiagem? Não usa maquiagem de casa. Não, não gosto muito de maquiagem. Eu gosto de uma coisa bem suave. Um batonzinho bem clarinho. Deixa eu ver. Você pode mudar a opacidade. Ah, tá bonito isso aqui. Tá. Bem suave, bem sossegadinho. Gostei, gostei, gostei. Então vamos mudar agora o pitch. Você pulou uma coisa, não? Pulei? Pulou. Pulei o quê? Ô, coisa aí, ó. Tatu... Ah, não, deixa eu falar. Pode ir, pode ir. Tô pilada. Opa! Não. Você não está. Opa, vou botar uma tatuagem nela. Não. Não. Qual a olhada tem? Você não tem, então não precisa colocar. Ah, mas eu queria botar. Como é que eu boto aqui embaixo nela? Aqui embaixo aonde? Ah, nas costas, assim, em cima do popô. Vai adiantar do quê se o cabelo está cobrindo? Não, mas é mais lá embaixo. Dá o zoom para trás, então. Ah, tá. Ok. Eita. Vou botar essa tatuagem. Mas tem onde botar? Tem. Como é que eu faço? Ó, seleciona ali em que parte do corpo vai ser. Onde é que eu seleciono? Peraí, tipo, já colocou. Peraí. Ó, o lado que tu estava escolhendo. Ah, tá. Costas superiores? Não. O cabelo está cobrindo. Ah, não seria. Leite, volta. É porque aqui tem as opções, ó. Tá. Onde seria? Costas inferiores. Não. Leite. Volta a primeira opção. E procurei por costas inferiores. Mas não tem, ó. Ah, passo. Costas superiores. Costas completas. Costas inferiores. Aí. Aí coloca. É, mas era mais aqui ainda, assim, ó. Vamos lá. Não é aí. Tá, mas pode ir na costa superior aí, vamos ver? Por quê? Porque basicamente vai ter duas tatuagens. Deixa duas, é pequenininha, bonitinha. Foi legal. Tá, tá bom. Deixa o tatu. Eu não tenho na vida real, mas... É. Ó, a gente é pobre, no começo a gente não tem dinheiro, né? Não. Então vamos botar um... Um lookzinho, ó. Eu gosto de blusinha assim. Blusinha verde? Hum... Calça. Eu não tô gostando muito do cabelo dessa mulher, viu? Eu quero um verde mais... Mais Lady Sparda. Olha, são duas blusinhas, na verdade, isso aí. Uma por cima é o baixo. Né? Ou tá bugado? Acho que tá bugado, que aqui pareceu uma só. Acho que uma só. Né? Não, ficou legal, não. E aí, ajuda aí, gente. Aquele lá em cima, lá. Volta, volta. 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 Volta mais. Volta mais. Aquela ali, ó. A do meio ali, ó. Essa? É. Essa eu recolorei, não? Pelada assim. Não, 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 não. Ah, entendi. Ah, tá pra mostrar a tatu. Deixa eu ver a verdinha. Ah, tá bonitinha. Não aparece, não aparece. Felipe, não aparece. Aparece um pouquinho. Aparece um pouquinho ali, ó. Não sei, um preto? Olha. Vixe, é azul. Mas ficou bonito. Ficou? Também ficou. Azul rubi. Eu gosto de azul também. Acho bem bonito. E aí? Ficou azul ou verde? Ficou... Azul. Tá bom, vai ser uma blusinha azul. Hilo tem certeza que eu vou ficar assim também? Hã? Sei não, viu? Sei não, viu? Tem aquela outra também ali, ó. Do lado da que eu falei. Que? Não, é... É... A do lado de esquerda. Essa? A de cima. Essa? É. Mas é idêntica, só muda basicamente... Mas acho que fica mais legal entre essas seis aí. Tá bom, então tá. Então, o que que é aqui? Vamos botar calça. Calça ou saia? Calça. Calça. Diria calça. Calça. É, calça desse tipo aí. Não. Não. Pra baixo. Vai mais pra baixo. Pra baixo. Tem baixo tipo de calça. Ah, essa eu gostei. Essa ficou legal. E aí? Essa ficou legal, hein. Só que eu ainda deixaria ela preta. Então, a gente vai deixar preta. Vou pôr em preto, então. Como é que eu boto preto nessa bagaça? Acho que mais acaba. Arrasta aí até o final, pronto. Aí. Essa ficou legal. Ô, massa. Ficou bom, não ficou não? Ficou. E aí, gente? Eu gostei. Isso aqui, ó. Agora, assim, quando ela vai dormir, ela sempre tem um traje diferente. A gente não escolhe aqui, não? Peraí, peraí, peraí. Oi? Peraí. Então não é o casual, não? Não. Agora eu percebi. Lá na esquerda. Lá na esquerda. Ah. Formal. Formal. E embaixo. 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 Ah, tá. A gente vai ter que escolher ainda. Então, esse daqui, trajes? Não, não, não. Não vai ficar assim, não. Você tá indo a parte casual ainda. Você vai usar isso dentro de casa. Não. Coloca o chinelo, coisa nenhuma. Como assim? Isso é dentro de casa. Você vai colocar. Tá, mas... Deixa eu deixar ela bonitinha, Tiago. Será que é bonita dentro de casa? Todo sentido. Quando arranjar um gatinho, mãe. Não é não? É. Tem a Adidas do Brasil, é. Ó, aquela lá em cima. Mais pra cima. Aí, quando ela for correndo pra casa do vizinho, ela vai correr assim, descalça? Não pode. Assim. Assim? Não, não, não. Peraí. Que tal uma coisa mais... Deslite? Uma coisa mais esportiva. Não, nem venha. Olha o que ele vai botar. Não, um tênis. Tênis, tênis. Aquele branco ali? Aquele da direita ali, o branco ou um preto, sei lá. É. É, mas não sei se é a cor, né? Porque não combinou em cima. A não ser que aqui eu bote um rosinha na blusa. Ou tu coloca um tênis preto. Tudo preto? Ah, sei lá. Não sou estilista nem nada. É, ficou bonito. Ficou bonito. É. Eu só não gostei desse rosinha aqui. O rosinha... Ah, não. Leide, você pode editar. Você pode editar. Volta. Pode. Certeza? Uhum. Eu vi ali. Agora clica lá em editar. Aqui? Aham. E se você ver ali na direita, tem três cores. Ó, coloca... Ah, Leide. Ó, peraí. A primeira tu deixa preta. A primeira tu deixa preta. Tá vendo? Deixou a primeira por preta. Agora a segunda... Aí, a terceira. Tu deixa. Ah. Entendeu? Agora. Deixou uma azulzinha. Que aí combina. Era o contrário. É isso aqui que era preto, aquele que era branco. Mas tudo bem. Tinha assim mesmo. Ficou legal? Ficou. Ficou estilosa. Aqui... O que que é isso aqui? Não. Não. Óculos, não. Um brinquinho pode ser. Pode pular pra próxima. Aqui não dá pra ver mesmo? É. Mulher de óculos é outro nível, hein? Ó, mais um invadindo a gravação de novo. Aí, eu sabia. Aí, gosta, viu? Eu sabia que tava gravando. Tu sabia, né? Ah, essa aqui, ó. Que que é isso? Eu não sei. A marca no pescoço. É que ela levou um chupão no pescoço. Não. Espera, espera, espera. Seleciona pra eu ver o que que é isso. Seleciona pra eu ver o que é isso. Que que é isso? Olha ali, ó. Não falei? No pescoço dela. Tá. Um chupão no pescoço dela. Uma tatuagem. Não, um chupão no pescoço. Isso é o vizinho. Tá, isso aqui é o formal, né? É o que ela vai trabalhar. Olha. Não, formal é em ocasiões formais. Em ocasiões formais, Lidia. Ou seja... Ah... Pula... Trajes. 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 Então, vamos escolher o que ela vai trabalhar, né? Não, isso não é de trabalhar, não. É um vestido formal. Você vai usar em ocasiões formais. Festas? Festas tipo formaturas? Não. Ocasiões formais, Zé. Vestido vermelho? Olha. Porra. Porra. É, é? Essa mesmo. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Dá um giro. Não mostra a tatuagem perfeita. Que Tiago querendo esconder minhas coisas. Não, porque... Não... Seria... Seria estranho você ver alguém numa situação formal, né? Com isso tudo, e do nada ver uma tatuagem nas costas. É, é essa mesmo. E essa? Pode deixar que tava antes. Pode deixar que tava antes. Será que ela já tava bonita? Qual foi mesmo? Foi essa? Essa. Foi essa. Agora, eu tenho certeza que isso aqui não vai ser pra trabalhar. Tudo bem, né? Já imaginou eu sair pra trabalhar todo dia, assim? Não, mas... Cada profissão tem um vestido customizado. Tipo, você vai ser policial correndo atrás da gente com essa roupa. Não vai fazer o menor sentido. No instante, eu vou ser promovida com uma roupa dessa. Tá, roupa de dormir. Pijama, pijama. Roupa de dormir. Nossa, gente... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eita. Ah, só vou mudar a cor? Isso aqui vai ser um pretinho básico. E aí? Tem uma segunda cor, Leite, que dá pra perceber. A tirinha de baixo. Tá vendo? Essa cor. Que é preta também. E aí? Assim ficou perfeito. Peraí, peraí. Mas, na hora que ela for dormir, ela vai deitar, né? Ah. E quando ela deitar, ela não vai ficar horizontalmente? Como assim? Ou seja, a câmera pode estar de baixo pra cima. Sim, vai ver as calcinhas dela. Ah, tá. Não tem nada não. É que eu pensei que o jogo não tinha as coisas. Ah, falta o quê? Ah, pra roupinha de malhar. Nossa. Esse The Sims foi criado num lugar frio, viu? Só pode, viu? Coloquei aqui no Brasil. Não é assim que a gente corre, não. Viu, meu filho? Ué, é só a parte de cima? O que é a parte de baixo? Não, tudo lá do lado. Ah, tá, 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 tá. Talvez ela vai ser uma parte de cima. Uma camisetinha. Tem a setinha. Verde, verde. Dessa vez, verde. Tá. Verde. Tá. Uma cor de sortinha. Isso não é uma shortinha. Ah. É? Ah, é. Aí, tá bonitinha, gente, ó. Tem a segunda e a terceira cor. A segunda é da parte de cima e a terceira de baixo. Ah, mas tá bonitinha, com branco. Tá bom? Tá. São cores que combinam. Deixa, deixa. Vou botar um tênizinho. Esse tênizinho tá bonitinho, já. É. É esse aqui, ó. Pronto, ó. Fechou. Fechou? Fechou. Mas, não seria mais... Seria mais normal se você, tipo, correr... Dá uma corrida de, tipo, cinco, sete quilômetros. Se você usar um tênis pra isso. Não. É que ela é estilosa. Ela corre assim mesmo. Ela não... Eu já disse, damas não correm. Damas flutuam. Então, pronto. Se é assim, então, compra um hoverboard, então. Tá, falta o que aqui ainda? Roupas de banho. Ah, tipo, quando você foi pra uma piscina. Não. Se desce pra ver, né? Né? Não pode ver nada, minha filha. Coloca de lado. Ah, mas tá bonitinho isso aqui. Não tá? Tá. E a parte de baixo fez seus shortinhos? Ah... Vou mudar a cor, só. Um rosinha dessa vez, pra mudar, né? Então, a parte de baixo, eu acho que eu vou botar um... Não, um shortinho, não. Um biquinizinho amarradinho, deixa eu ver. Ah, a tatuagem dela. Tá bonito esse? Tá, né? Tá. Assim ficou legal. Acho que eu vou mudar a cor do de cima, né? Pra ficar parecido com o de baixo. Se bem que hoje em dia não usa mais nada, as duas coisas da mesma cor. É moda, é cor diferente. Mas deixa assim. Tá, e aí você foi o último. Personalidade, agora. Parece comigo? Parece. Mas também não dá pra ser 100% perfeito. Ah, falta o que ainda? Agora só falta os traços. Chinelinho de... Ai, não tem, né? Ah... Vou usar chinelo em piscina, ok, né? Ok, né, pera? Tá bom, vamos lá. Personalidade. Meu Deus, olha que já automaticamente já veio. O que é? Amigável, dorminhoca. Carismática, dorminhoca, galanteadora, rabugenta. Por quê? Eu quero escolher. O que é isso? Então, seleciona, seleciona. Vou dar traço. Vou dar traço. O que é isso, jovem? Aí tira os de cima e coloca os que tiver embaixo aí. Pode ser, sendo que eu mesmo vou escolher. Carismática... Eu não sou rabugenta. Carismática... Ambiciosa, amigável, artística... Amigável, amigável, amigável. Que que mais? Boa de beijo? Não. Carismática? Nossa, cleptomaníaca. Lady, coloca cleptomaníaca aí de noite. Você pode ir na casa do vizinho roubar o coisa dele pra ganhar dinheiro. Não, não vou fazer isso, coisa séria. Carismática não? Eu não sei. Eu tenho que colocar algumas coisas que me ajudam lá, né? Eu não sei se Carismática vai me ajudar. O que é que você acha, Tiago? Vocês que entendem. Faça o mouse em cima da Carismática. Se socializam... Adoro dar festas. Não precisa não, precisa não, precisa não. Você quer cozinheira, Nata? Você acha? É, o que não deixa de ser a verdade, né? É, é, é. Bota aí, bota aí. Cozinheira? Peraí. É, eu acho que eu não vou queimar as panelas lá, né? Não. É, porque de vez em quando eu tava fazendo as comidas meio estragadas lá, né? Mas isso você para com o tempo, quando você vai upando a skill de cozinhar. Quanto mais... Quanto mais... E aí? Olíde, se você passar o mouse em cima delas, você vai ver as vantagens que ela te dá. Nossa, eu entendi. Isso aqui é ordinária. E é bom se esse de humor... Tem? Tem? Ou não? É lá no começo, porque... Ah. Esse final é... Esse? Eita. Eita. Eu vou botar a sortuda. Agora vai lá pro começo. O que é artística? Não. Tinha uma que facilitava a pessoa consertar coisas. Qual era? Passou por ela. Rábio. Rábio, eu passei? Carismática. Tem mais duas, né? Isso. Mas lê as outras, Lady. Eu não posso ler todas, Thiago. Vai demorar muito. Mais ou menos eu já sei o que eu quero. Ó, tá. Hábio. Hábio. Gênio. Não tem hábio. Cadê? Em uma... Desce uma. Uma. Hábio. Hábio é útil. Hábio. Hábio é útil. Hidrófoba, não. Não, 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 não. Não é? Desce mais sobre o baixo. Só tem coisa ruim lá embaixo. Não, não, não. Não, não, não. Ó, tipo hordeira. Hordeira. Ah. Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Não. Rire sua panela de pressão. Perfeccionista, pescadora, pidona. Não, só tem coisa ruim aqui. Opa. Peraí. Não, não, não. Calma, calma. Ó, tem bom ali sono leve. Romântica e incorrigível. Ah, não. Peraí. Não, não, não. Esse ela vai ficar acordando toda hora. Os bons são do começo mesmo. Não, esse aí não. Se não, a tua casa toda pega fogo e tu não sabe porquê. Ah, né? Bom senso de humor, pronto. É, é. Isso. Que vai evitar dela ficar muito mal-humorada. Pronto, fechou. Mas se cleptomonica, eu tô no começo, é porque é um perg bom. Ah, não, tá bom. Vou fechar com isso aqui. Aí. Ah, biblioteca, o que o nosso desejo. Espera, espera. Antes disso, vale no coisinho da esquerda. Tem o coração e o signo. Favorito e voz. Sua comida favorita? Tem coxinha? Panetone? Esse jogo não é brasileiro. Clica aí, clica aí. Tem coxinha? Tem panetone? Esse jogo não é brasileiro, não. Waffles, rabanada, panquecas. Ah, não tem coxinha. O jogo não é brasileiro. E aí, o que é que eu boto? Qual que chega mais perto do que tu gosta? Dessas opções. O que é que eu gosto? Eu gosto de panquecas. Eu já vi que tu comeu no Waffles. Eu gosto de Waffles. Não, isso aqui é manteiga. Rabanada e panquecas eu gosto. Põe Waffles. É, o Waffles é bom também. Tá bom, o Waffles. Segundo, segundo. Qual o tipo de música? Música? Eletrônica, pop, latina, indie, clássica, infantil. Ou tá um pop, né? Pop, pop. Uma eletrônica ou pop? Pop. Cala que é pop que eu vou dizer. Pop. Cor favorita? O que tipo de voz? Você pode ajustar a grossura da voz também. Meu Deus, isso é um esquilo. Deixa assim mesmo. Pronto? Ah, e terceira, signo? Então, cadê meu signo aqui, ó? Sagitário. E agora volta pro primeiro e escolhe o desejo, não sei o que lá. Desejo duradouro ou... Tá vendo as três bolinhas ali? Então, ó, personalizado desejo duradouro. Você pode escolher um personalizado. Arrasadora de corações. Não, não, não. Olha o que você tem que fazer ali. Para que se contentar com o relacionamento. Não, não. A usou ilustre. Ganhar. Caramba, é só coisa complicada. Culpista do baú. Meu Deus. O que é isso? Nada de dinheiro. Palpa toda obra. Ok, né? Astronauta. Não sei. O que é que eu voto, Tiago? Imperatriz do mal. Atingir o nível 10 da carreira criminosa. Não. Não. Arrasadora de coração, Tiago. Diz que eu não posso. Eu recomendaria que você não selecionasse aquela de profissão. Não? Não. Porque você vai ter mais... É mais livre em profissões. Aí você pode... Ah, eu boto o que então? Ajuda? Calma. Sacada pela família. De cinco filhos até que se torne agora assim. Meu Deus. Não. Ah! Não. Pela madrugada, não. Vou ficar gorda. Estrela do Rob. Opa, para, para, para. Vê essas outras. Compositora de filmes de... De filmes de sucesso. Ah, não. Atingir o nível, ok. Vai passando o mouse em cima até achar uma que não seja... Baixa. Que não seja atingir o nível, não atingir o nível. Golpista do baú. Da golpe do baú. Lenda do xadrez. Dominar a habilidade lógica, tornar-se a meça do xadrez. E aí? Vai lá nas outras. Líder do mundo livre. Mente sem corrupção. Essa mente sem corrupção. Eu tenho que estar a dez nível de carreira política. Não, esse aí líder do mundo livre. A gente está querendo saber, mente sem corrupção. Ah, esse aqui? Uhum. Dominar a habilidade lógica, dominar a habilidade atlética. Eu acho que todas são difíceis. Mestre das artes. Dominar a habilidade de pintura, dominar a habilidade com violão. Ah, eu gostei mais dessa. Legal. Vai descendo. Vê as outras. Ah, eu gostei dessa. Essa aí, ó. Essa aí. Nadando em dinheiro. Essa é fácil até. Ter cinquenta mil simoleons no dinheiro do núcleo barra família. Ah, esse aqui. Pronto. Eu também escolhi esse. Porque, Líder, você parou lá no treinamento e você tinha quatorze mil. Né? No treinamento eu já estava com quatorze mil. Cinquenta mil vai ser fichinha. Né? Pronto. Vai ser esse. Especialmente quando você descobrir a sua oportunidade que tem aí. Tipo, você pode até coletar várias coisas e pode até achar, sei lá, ouro. E aí, o que eu esqueci de fazer? Esqueci alguma coisa? Não. Não. Não esqueceu nada. Final. Finalizou. Cadê? Finalizar aqui? Isso. Você literalmente passou meia hora fazendo outro personagem. Mas foi legal. Esparda. Ok? Família Esparda. Ok. Perfeito. Meia hora pra fazer o sim? Uhum. Já é um episódio. Já é um episódio. Ah, cara. Já é um episódio. Bom, galera. Então é isso aí. Esse episódio vai ficar por aqui. Não. Antes disso, seleciona uma casa. Senão, não vai salvar. Lembre-se disso. Ah, é, gente. Eu tenho que terminar. Ah, então. Uma casa já pronta. É essa aqui, né? Isso. Você não clica no ícone. Então vai procurando no mapa. Eu pensei que tinha que clicar ali. Têêêê. Esse é terreno livre. Eu quero uma casa já. Então. Então procura por ícone de casa. Tipo, essas quatro aí. Quinze mil. Não mobiliado. Não mobiliado. É longe do centro? O centro é onde tem aquela... Ah, é essa fronte aí. Essa aí e o centro. Essa aqui. Aham. Essa aqui é pertinho. Essa aí é de seis mil. Caramba, e não sobra nada. Mobiliado de doze mil. Essa aqui. Calma. E a de cima? A de cima? Não. Mobiliado de dezesseis mil. Eu sempre escolhi essa daí. De dois mil. Pois é. Que roubo. Eu sempre escolhi aquela dali em cima, Leide. A gente assistiu na praia, hein? Ah, de quanto? Não, não. Eu escolhi aquela que era dezesseis mil. Aquela mobiliada. Essa aqui? Não, a esquerda. A esquerda. Essa? Em cima. Eu sempre comprava essa daí. Mas sobra bem pouquinho dinheiro. É difícil. Então vai na de baixo que é mais simples. Eu vou morrer de fome se eu escolher aquela. Então, vai nessa aí de doze mil. Eu vou comprar ela mobiliada. Doze mil que pelo menos vai sobrar alguma laminha. Mas olha o tamanho do lote. Você pode fazer mais coisas pra trás. Então, depois eu vou construindo. Eu deixo aqui uma casa muito bonita. Ou você pode se mudar e comprar um lote maior. Tipo aquele da ali em cima. Tá vendo? Exatamente. A gente compra nessa pobre, gente. Mas depois a gente aumenta. Sim. Então, compramos. Ok, né? Ok, agora começa. E termina. É. E termina aqui. Então é isso aí, galera. Demoramos demais. Brincamos. Mas o sim vai ficar... Ficou bem bonitinho. Eu achei. Ficou. Só lembrando ao pessoal, né? Que basicamente esse jogo eu tô atendendo a pedidos, né? Do pessoal, né? Muita gente me pediu. Muita gente me pediu mesmo. Vocês vão ver a casa, né? Ah, né? É tão ruim não, viu gente? Né. Ah, dá pro gasto, né? Deixa eu fazer uma coisa logo? Posso fazer, Tiago? Uma coisa logo? Tá. Pode? Trancar a porta. Eu não quero ser roubada de novo, ladrão. Então, porta trancada, ninguém vai me roubar, tudo ok. Então é isso aí, galera. Esse episódio vai ficar por aqui. Leite Sparda tá ali lendo um bom livro já, sossegada. Né, gente? Então é isso aí. Valeu, valeu, Hiro. Valeu, Gi. Valeu. Sei lá quem é, mas tá aí. Até a próxima e... Valeu. E Udi? Valeu, valeu. Até a próxima e fui.